Olhem, Presidente Prudente, uma situação difícil para 300 famílias do bairro Imoplã. Os buracos estão por todos os lados e em alguns pontos chega a ser impossível passar. Essa é a realidade do bairro Terras de Imoplã, em Prudente. Enfrentar ruas esburacadas com vários obstáculos pelo caminho faz parte do dia a dia dos moradores. Um transtorno para quem estuda, trabalha, um caos que impossibilita entrar e sair da própria casa sem cruzar com pelo menos um buraco na rua. Não dá nem para nós sair se chover muito, não dá nem para levar as crianças para a escola nem trabalhar. O carro também não aguenta, né? Chega uma hora que ele quebra também. E aí vem mais gasto ainda? Mais gasto, com certeza, pesa no bolso, né? E a situação está realmente complicada aqui no bairro, viu? A gente encontrou esse buraco, olha só o tamanho. Já está aqui há mais de uma semana. A gente consegue observar também que tem muito lixo aqui em volta. E quando chove forte, a situação consegue ficar ainda pior e atrapalha a vida dos moradores que precisam passar por este local. É a dificuldade da Alessandra e o caso dela é ainda mais delicado. Ela cuida do marido e da tia que tem necessidades especiais. Que tempo de chuva você não sai. Se choveu você não pensa em sair, nem chamar a ambulância, nem chamar a polícia que aqui não entra. Aí a gente liga lá, conversa com o Neirena na prefeitura, eles falam que aqui nós não podemos reclamar porque é rural. Ela mora no bairro há mais de oito anos. Para ela, pouco mudou por aqui desde então. Você liga lá e é a mesma explicação que eles dão, a mesma ladainha. Eles mandam na prefeitura, você senta lá e fica tomando chá de banco. O presidente da Associação de Moradores do Bairro diz que já entrou em contato com a prefeitura várias vezes, mas ainda não teve resultados. Foi prometido que jogasse aquela borra, porque segundo ele não tem como asfaltar tudo agora o bairro todo. Então foi prometido aquela borra. Isso já tem quase quatro meses. E aí a gente fica aguardando a resposta. O Terras de Imoplanja foi um bairro rural de Prudente, mas hoje é urbano. Os moradores pagam IPTU e ficam revoltados com a situação das ruas, ainda mais neste período de chuva. Eles cobram da gente, algumas pessoas são cobradas como rural, algumas como é urbano. Só que nem por urbano nem pelo rural não tem nenhum benefício. Todo mundo lutando pela mesma causa, só que não fazem. As reclamações de quem mora aqui são constantes. Dificuldades para andar de carro ou a pé, insegurança de quem espera o ônibus, buracos. Eles só esperam pelo dia em que poderão ter uma qualidade de vida melhor e mais digna onde moram. Enquanto isso, só tem uma palavra que representa todos esses moradores. Socorro aqui, emergência mesmo. Que situação precisa mesmo, hein? A Prefeitura informou que as máquinas estavam trabalhando no local durante toda a semana. Informação que não foi confirmada pela nossa equipe no dia da gravação dessa reportagem. Disse ainda que ontem as máquinas apresentaram problemas, mas na próxima segunda-feira voltam a funcionar. Transcrição e Legendas Pedro Negri